Quem já trabalhou na roça Qual é a diferença do joio e do trigo? Abre bem os ouvidos que não vai falar contigo Até que o joio e o trigo parecem do chão Até as suas folhas são iguais A sementinha não tem diferença não Porque elas são parecidas demais Mas se jogar o joio e o trigo na maneira Você vai ver a diferença que eles têm É que o trigo é a semente verdadeira E o joio é caixa dentro dele, nada bem Quem já trabalhou na roça sabe o que eu vou dizer Pesquise na internet se você quiser saber Qual é a diferença do joio e do trigo? Abre bem os ouvidos que não vai falar contigo Quem já trabalhou na roça sabe o que eu vou dizer Pesquise na internet se você quiser saber Qual é a diferença do joio e do trigo? Abre bem os ouvidos que não vai falar contigo Até que o joio e o trigo parecem do chão Até as suas folhas são iguais A sementinha não tem diferença não Porque elas são parecidas demais Mas se eu jogar o joio e o trigo na laleira Você vai ver a diferença que eles têm É que o trigo é a semente verdadeira E o joio é gás, mas dentro dele nada tem Quem já trabalhou na roça sabe o que eu vou dizer Pesquise na internet se você quiser saber Qual é a diferença do joio e do trigo Abre bem os ouvidos que Deus vai falar contigo Quem já trabalhou na roça sabe o que eu vou dizer Pesquise na internet se você quiser saber Qual é a diferença do joio e do trigo Abre bem os ouvidos que Deus vai falar contigo Até que o joio e o trigo parecidos são Até as suas folhas são iguais A sementinha não tem diferença não Porque elas são parecidas demais Mas se eu jogar o joio e o trigo na laleira Você vai ver a diferença que eles têm É que o trigo é a semente verdadeira E o joio é gás, mas dentro dele nada vem Quem é trigo só fala a verdade Quem é joio anda na falsidade Quem é trigo vive na oração Quem é joio só faz confusão Mas quem é trigo vive no mistério Quem é joio anda em adultério Quem é trigo é cristão verdadeiro Quem é joio é criticar o treino Quem é trigo caminha pro céu Quem é joio é o fim, mas é cruel Jesus vai peneirar, Jesus vai peneirar O joio e o trigo, Jesus vai peneirar Jesus vai peneirar, Jesus vai peneirar O joio e o trigo, Jesus vai peneirar Mas peneira, Jesus, peneira, peneira, peneira Venera Jesus Venera Jesus